Alex, você está ok? Ok, eles fizeram sair lá da rua Porque eu acho que ele vai dar um cura agora Uau, quanto pássaro, quanto pássaro, quanto pássaro E a galera está caixando, empurrando, empurrando Marmol frio Marmol frio Isto é um lago, é um lago Marmol frio 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 A galera vai brincar, a gente vai pegar um banhozinho e mais gostinho que dói A galera vai brincar, a gente vai brincar, a gente vai brincar